A gente vive num país pobre, miserável. Aliás, a gente vive num país rico de povo pobre, né? A gente vive num país que arrecada muito 5 trilhões e que a maior parte é tirada do mais pobre pro mais rico. Assim, no primeiro mandato tive a oportunidade de visitar o país inteiro. E é assustador o quanto, assim, ser classe média no Brasil é ser rico. É assustador o quanto... Eu achava, assim, que tinha algum pingo de pobreza na minha vida porque de vez em quando cortavam a água e a luz de casa. Na minha corta aqui também, mas é porque eu esqueço de pagar. Então, eu vi que não, na verdade... Meio escroto falar isso que eu tô falando aqui, mas às vezes eu esqueço de pagar e corta. Então, na verdade, só o fato de ter a possibilidade de cortar a água e a luz em casa já fazia um sujeito com mais oportunidade do que a maior parte da população brasileira. Então, é assustador a realidade que o sujeito tá preocupado em sobreviver. Não é culpa dele que ele vota errado. Tô falando, ah, pouquinho, você é um liberal, você não tá defendendo a responsabilidade individual dele. Não é isso. É que o sujeito tá preocupado em sobreviver. Dentro ali da hierarquia de prioridades dele, ele tá tomando a melhor decisão pra si mesmo, que é antes de saber qual que é a diferença entre o deputado estadual e o federal, ele precisa saber o que ele vai comer na janta. Sim. Então, esse é o país que a gente tem. E esse país que a gente tem é o país em que o Bolsonaro consegue viralizar que o PT entrou no TSE pra tirar uma reclamação do Janones de um vibrador que quebrou porque ele botou leite condensado. E essa porra viraliza e pega no eleitorado. Esse é o país em que vai lá o PT e consegue viralizar que o Nicolas Ferreira tava lá mamando um cara. Eu acho bem provável. E isso sai na manchete da Folha como uma grande preocupação da campanha do Bolsonaro. Tipo assim, a preocupação... Foi a manchete da Folha. A preocupação da campanha do presidente da República é de se um dos seus principais aliados é gay ou não. É esse o país que você vive, Rafinha. Então, tá vendo? É isso que eu tava tentando te provar. Você acaba de concordar comigo. Nós concordamos. Então olha pra câmera e fala, concordo com o Rafinha. O Rafinha concordou comigo. Que caralho. Aliás, o que você acha dessa figura do Nicolas aí? Me fala. Ah, eu acho um sujeito patético. Eu achei muito que você ia defender. Eu acho que defendeu o Nicolas? Pelo amor de Deus. O cara absolutamente despreparado. Arregou de debate comigo, aliás. Aliás, ô Nicolas, você tá assistindo isso aqui? Você arregou, cara. Você, aliás, eu achei engraçado porque a CNN fez um debate de dois caras que arregaram pra mim. Um é o Boulos, outro cara é o Nicolas. A CNN tinha me convidado pra debater com o Boulos. Mas entre eles eles debateram, né? Entre eles eles debateram, né? Aí a CNN tinha me chamado pra debater com o Boulos. Aí o Boulos não topou. Aí o Nicolas foi lá e xingou o MBL. Aí eu falei, não, beleza, vamos debater. Então vocês xingam o MBL, xingam na minha cara e eu vou rebater as acusações. E eu vou falar também o que você faz. E aí, não, ele arregou e o Boulos arregou e os dois que arregaram debateram entre si. Eu achei lindo, assim, quase aquele momento romântico que você teve no debate recentemente aí do Lula com o Bolsonaro. Vem aqui, estou à disposição. Você, da onde que você acha que nasceu a força de voto do Nicolas esse? De colar no Bolsonaro, ser um cara jovem que colou no Bolsonaro e ser um cara que tem boa oratória. Colar no Bolsonaro como certas pessoas fizeram há um tempo atrás? Nada disso, porque eu já estava eleito. Foi no segundo turno. É, campeão. E lá atrás, quando apoiamos o Bolsonaro, você acha que eu vou esquecer disso? 18, eu já estava eleito. 2018. Eu já estava eleito. Não, calma aí, o MBL se posicionou ao lado do sujeito antes da eleição. Do segundo turno. O apoio só se deu no segundo turno. Isso. E aí você já estava eleito. Exatamente. O apoio permaneceu? Como assim? O apoio do Kim permaneceu no segundo turno? No segundo turno? Não, não permaneceu, ele nasceu. Ele nasceu no segundo turno. Isso. Ou seja, existiu o apoio? Existiu. Então vai falar do Nicolas Kim. Mas eu não me elegi com base nisso. Você acha que não? Não, tanto que eu me reelegi. Você, não, sim. Aí mérito do amigo Kim Kataguiri. Mas naquele... Lá atrás, meu amigo, pelo amor de Deus. Você sabe que naquele momento a rejeição... A trajetória que eu construí também, não é... Não colei no Bolsonaro e surgiu colando no Bolsonaro. Nada, nada, você acha? Não. Você acha que isso não te fortalece? Não, não. Fortaleceu? Fortaleceu, claro. A direita estava unida à época e isso fortaleceu. Perfeito. Isso eu concordo com você. Você sente que a tua... O teu surgimento é diferente do surgimento do Nicolas? Eu tenho uma trajetória própria. Qual que é a trajetória do Nicolas? Colar no Bolsonaro. Tá bom. Porra. Eu queria que você dissesse aqui. Foi a pé pra Brasília. Foi atropelado. Acampei feito o Congresso Nacional. Organizei manifestação. Você foi atropelado do quê, cara? Pelo... Militando a MST. Que carro ele estava dirigindo? Ele estava dirigindo um Hyundai. Pelo menos por isso que não se machucou. Porque eu tenho um Hyundai, bate e ele amassa. É muito vagabundo. Se fosse uma blazer... Quase deixou uma amiga paraplégica. Jura mesmo? Opa, bateu em cheio, né? Eu não sabia dessa história. Pois é. Atropelaram e quantos eram que foram atropelados? Hã? Quantos foram atropelados? Eu e ela. Eu e a Amanda, né? Jura mesmo, cara? Sim, senhor. Isso saiu na imprensa, na época? Saiu, saiu. Saiu o Aécio, se solidarizou. Ai, coitado dos meninos que estão caminhando para Brasília, para não sei o que, não sei o que lá. Aí, eu... Literalmente, na época, eu mandei o Aécio tomar no cu. Porque eu falei, bom, você está contra o impeachment e você vem se solidarizar. O que você fez? Pega essa solidariedade e enfia no cu. Eu estava putaço. Bom, eu estava putaço e tinha 18 anos de idade, né? Então, não dava para a pessoa tomar no cu. Era vírgula. Não era grande coisa, né? Essa tua segunda eleição agora, quem? Qual que você sente que foi o... Você continua uma figura muito viva nas redes sociais. O teu investimento continua naquele universo. Ainda tem muita força. Suas postagens têm acesso para caramba. Agora, acesso não apenas de simpatizantes, como de eleitores, né? Mas a tua votação cai de 450 para 250. 290. Por que você sente que houve uma queda ou se, mesmo assim, é um puta número? É um puta número. Não, é um puta número, mas houve uma queda. E por quê? As duas coisas ao mesmo tempo. Por que você sente? Porque eu não tinha projeto presidencial. E acho que essa é uma lição que a MBL aprendeu. Temos que ter candidato à prefeitura, temos que ter candidato ao governador, temos que ter candidato à presidência da república. Eu, assim, se bobear em 2026, se a MBL não tiver candidato à presidência da república, eu nem me candidato mais. Porque nós precisamos ter, nós precisamos ter um projeto majoritário. Porque se a gente não tem projeto majoritário, a gente não participa do grande debate. A gente não participa do que há de mais importante, que é você colocar. Você pode até não eleger o presidente, pode ser até para marcar a posição, para fazer 5%, para fazer 10%, para fazer 15%. Mas você coloca suas ideias dentro do debate e você elege bancada. E você ganha relevância. Sem isso, a gente apanha como a gente apanhou agora. Eu me elegi, mas eu me elegi bem, mas assim, sobrevivendo a um cenário em que o pessoal saiu destruído do nosso campo, nem Lula, nem Bolsonaro. Pô, o pessoal lá aqui de São Paulo, amigos nossos que disputaram pelo Podemos, acabaram. Atropelados. O novo, o novo acabou. O novo acabou, elegeu 3, não bateu cláusula de barreira, os 3 vão sair do partido. Se bobear. Então, a gente ainda conseguiu manter, né, para uma postura de bater no Bolsonaro com muita firmeza e bater nas esquerdas com muita firmeza também, a gente ainda conseguiu manter um eleitor que tinha plena consciência do nosso posicionamento e se manteve junto com a gente. Agora, quem teve um posicionamento mais ou menos assim, aí, meu amigo... Foi atropelado, né? Foi atropelado. É. É por isso que figuras como esse Nicolas crescem, né? Basta você se aliar diretamente a um lado ou outro que você consegue, você ganha respiro, né? Exatamente. E é muito difícil ter que fazer essa opção, até para o próprio eleitor, cara. Até para o próprio eleitor, porque não é todo eleitor que está votando no Lula que realmente... Minoria. Eu acho que é minoria do eleitor, tanto do Lula como do Bolsonaro, que realmente simpatizam com as figuras do Lula e do Bolsonaro. O cara rejeita o outro, né? O cara rejeita o outro, só isso. É um voto de veto, né? É. Infelizmente. Tanto que, pô, para mim, foi uma coisa bem nova essa eleição, porque tinha eleitor meu que votou no Ciro, né? Como é o seu caso. Tinha eleitor meu que votou no Bolsonaro. Tinha eleitor meu que votou no Lula. Tinha eleitor meu que me parava e falava que votava na Simone. E tinha eleitor meu que falava que ia votar no Lula. Então, pô, eu nunca tive tanto um espectro tão amplo assim de gente, ó, apoia o seu trabalho e tal, mas para o presidente eu vou votar nesse cara aqui. Isso é um bom sinal, cara. Não, eu também acho. Você tem que construir o teu. Por um lado, não depende exclusivamente de um ou de outro. Claro. Posicionamento que o cara gosta do teu trabalho. Acho que o canal é esse. Mas para que haja um projeto majoritário para o LBL, precisa se transformar em partido? Não, necessariamente. Só se aliar a um partido? É um partido que tope lançar candidatura, que é um desafio grande, né? Partido que tope... Quem seria um candidato do LBL hoje, a presidente da República? Não tenho a menor ideia, cara. Seria alguém que vocês apoiassem ou alguém que sugeria de dentro do partido? Não, tem que ser alguém nosso, 100% nosso. De qualquer maneira. De qualquer forma. Não tem que ser alguém que você tenha que Chair. Não tem que ser alguém que você tenha que eu tiver. Não tem que ser alguém que você tenha que entrar, né? Não tem que ser alguém que eu tenha que se tornar. E uma vez que eu tenho que entrar em seguidores. Não tem que ser alguém que eu tenha que 되�rum.